Música Senhor que viesse salvar Por coisas e perdidos Música Que se viesse chamar De pecadores unirados Eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei Deus me defende por nós Que sabes parte de nos perdoas Obrigado por assistir Obrigado por assistir